Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu cantinho. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus, e gratidão pela sua companhia. Pessoal, hoje eu quero falar de uma pessoa que eu gosto muito, 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 muito aqui dentro da plataforma, tá? Vou falar aí sobre Eliezer e Jill, tá? Não vou fazer resenha, tá? Eu vou dar minha opinião, apenas uma opinião de escrita, tá bom? Então, antes de eu começar a falar, quem não foi inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele super like aí pra somar com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar a minha opinião de escrita. Gente, vocês querem saber o que eu acho? Eu acho que o Jill tá com ciúme do Eliezer, tá? Porque, do nada, a pessoa resolve se afastar da outra, né? Faz um vídeo onde dá indiretos, diz que não foi pro Eliezer, mas o Eliezer aí sentiu que sim, que foi pra ele, né? O Eliezer aí recebeu vários ataques aí no Insta, inclusive tá sendo acusado aí de querer roubar o canal do Jill. Mas eu acho, gente, que isso é só uma jogada pra tentarem derrubar o Eliezer. Sabe por quê? Porque o Eliezer é um menino que ele tá brilhando, tá? O Eliezer, ele tem um brilho, gente, que vocês nem imaginam. Eu, desde a primeira vez que eu vi esse menino, eu já me encantei com a simpatia dele, com o brilho que a alma dele tem. E isso vai fazer muita gente aí querer puxar o tapete dele. Só que não vai conseguir, porque ele é uma pessoa que ele tem muita competência, tem coerência. E ele é uma pessoa que você vê que é um menino sério, né? E eu falo que o Jill tá com ciúme dele. O Jill já arrumou confusão com muita gente aqui dentro do YouTube. E com o Eliezer, agora ele cismou por quê? Porque o Eliezer tem aí o trabalho dele agora dentro do YouTube. Antes ele não tinha, entendeu? Antes ele não tinha. Ele incentivou aí o Eliezer, sim. Só que ele não esperava que o Eliezer ia fazer tanto sucesso, né? E tá fazendo sucesso e tá crescendo muito rápido, né? E eu, olha quanto tempo que eu tô aqui dentro da plataforma, eu não monetizei meu canal ainda. O Eliezer já monetizou, já tá recebendo, né? Então, pra você ver que o cara é competente no que faz, né? Tem um brilho especial, cativa as pessoas, faz lives aí, conversa com todo mundo, dá atenção pra todo mundo, não deixa as pessoas no vácuo, entendeu? Ainda que ele conversa com as pessoas e fala sobre o assunto, e mesmo assim, ele não deixa ninguém pra trás. Ele não deixa ninguém chateado, todo mundo. É atendido, ele chama o nome de todo mundo, ele brinca com todo mundo. Até eu, gente, ele lembrou, né? Ele fala assim, ah, o mundo místico da Anne foi a primeira que se inscreveu, entendeu? No meu canal, ele sabe? E isso é muito gratificante, porque a pessoa lembra, sabe? Quer dizer, ele carrega cada um que tá junto com ele no coração. Porque é difícil as pessoas lembrarem disso. E ele lembra. Ele fala, ah, o mundo místico da Anne foi uma das primeiras que se inscreveu no meu canal. Ele fala toda vez, ele não esquece. Então, isso, gente, cativa, conquista as pessoas, a confiança das pessoas. E o Gil tá enciumado sim. Essa é a minha opinião de escrita, tá? Ele tá enciumado, logo, logo isso vai passar. Não se preocupem, tá? Não comprem briga. Não ataquem o Eliezer, tá? Não ataquem por quê? Porque é só um ciuminho, tá? É uma coisa de momento que logo vai passar, tá? Essa é a minha opinião. Agora, se tiver acontecendo algo mais, aí, gente, já é lá nos bastidores. A gente não tem que se envolver, né? Aí é entre eles lá. A gente tem que conservar e ver aquilo que a gente vê aqui dentro. E as pessoas, o jeito que é com a gente, tá bom? Então, isso é o que eu tinha que falar. Essa é a minha opinião, aí, de escrita, tá? E outra coisa que eu tenho que falar. O Eliezer, ele tem uma alma brilhante, tá? Ele é uma pessoa que tem um coração muito bom. Ele é uma pessoa verdadeira. Então, pense bem antes de falar, julgar, dizer qualquer bobagem, qualquer besteira. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus. E um grande beijo, um grande abraço a todos. Quem gostou, deixa aquele super like. E quem não gostou, fica com Deus, gente. Fui, tchau.